Lá em Parintins, o Boi Bumbá Garantido vai manter a tradição de homenagear o santo casamenteiro, Santo Antônio, nesta sexta-feira, viu? A festa vai acontecer através de uma live em pleno dia dos namorados, lá de Parintins. Devido à pandemia da Covid-19, o Bumbá ficou impedido de sair às ruas, mas vai manter a tradição da festa através da internet. E hoje aqui eu estou dando a minha pequena contribuição com os meus vizinhos, para que a gente possa manter viva a tradição do nosso boi bumbá, né? Decorar a frente das nossas casas, para receber a passagem do garantido, mesmo que ele não venha. Reunimos para fazer essa pequena decoração, para manter acesa a chama do nosso folclore. Intitulada O Amor é Garantido, a live terá apresentações de itens oficiais do Boi da Baixa do São José e contará também com participações virtuais da cantora Márcia Siqueira, a Rosa Vermelha, e dos sambistas Ivo Meirelles, Dudu Nobre e Xande de Pilares. Segundo o coordenador da Comissão de Arte, Júnior de Souza, a tradição do dia 12 de junho não deixará de ser celebrada. Porque o boi garantido sempre prepara grandes espetáculos, mas esse tem um diferencial, porque vai até a sua casa, você reunida em família, com o seu namorado, com a sua namorada e com a sua esposa, participar dessa live especial. Para o vice-presidente do Boi Garantido, Messias Albuquerque, o torcedor encarnado vai se emocionar com o show que está sendo montado. Estamos preparando uma grande live de agora, a partir das 21 horas. Será uma live feita com muito amor, com muito carinho. palco novo, todos os artistas que estão aqui estão fazendo um ensaio, que você vai ver um momento maravilhoso que o Boi Garantido está preparando. E na esperança de logo passar essa pandemia, para que nós possamos fazer novamente o Garantido e as ruas. A live será transmitida pela página do Garantido no Facebook, e também no canal oficial do Boi no YouTube. E toda a nação vermelha e branca é convidada a prestigiar o evento em casa, através da internet.